Tudo tem trajeto, traquejo nato Tá tudo certo, tá tudo errado Chumbo no céu e cinza no asfalto Não se anime não, mantém o trato O que vem da vida, cai do acaso Da minha lida, eu sei de fato Tudo é profundo, tudo tão raso Não desanime não, remere o ato Música O mundo tem trajeto, traquejo nato Tá tudo certo, tá tudo errado Chumbo no céu e cinza no asfalto Não se anime não, mantém o trato O que vem da vida, cai do acaso Da minha lida, eu sei de fato Tudo é profundo, tudo tão raso Não desanime não, remere o ato Não tem boquinha não Música Não tem boquinha não, remere o ato Não tem boquinha não, remere o ato Música